Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta o que você deseja para a sua vida. Uma mansão? Muito dinheiro? Carro? Emprego? Família restaurada? O que você deseja para a sua vida? Sabe de uma coisa? Só Deus te proporciona o que você quer para a sua vida. Só Deus faz isso que você realmente deseja no seu coração. E para isso, você tem que obedecer a voz dEle. Não adianta você querer sem fazer os mandamentos de Deus, sem fazer com que eles sejam cumpridos, sem fazer com que eles sejam obedecidos. Nada na sua vida vai se concretizar. Sabe por quê? Só Deus te proporciona isso. Só Deus te proporciona uma bênção para a sua vida. Por mais que você queira algo grande na sua vida, por mais que você deseja coisa grande na sua vida, se você não tiver primeiramente a presença de Deus na sua vida para realizar tudo o que você deseja na sua vida, pode ter certeza, meu amigo, que nada na sua vida irá para a sua vida, porque somente Ele, somente Deus pode fazer na sua vida. Por mais que as pessoas falam que não, ah, eu consigo isso, consigo aquilo, mas e aí, se não for Deus para te abençoar? Se não for Deus para te dar a sua bênção? Se não for Deus para te abençoar o que será da sua vida, o que será da sua vida? É, tem pessoas que acham que conseguem tudo sozinhas, que eu faço, que eu faço acontecer, que eu faço isso, que eu faço isso, que eu faço isso, mas esquecem que o dono das bênçãos é um só e é Ele que te dá tudo na sua vida, inclusive a sua saúde, para você correr atrás daquilo que você deseja para a sua vida. Se você não tiver saúde, se você não tiver força para correr atrás, e aí, como que você vai fazer? Pois é, então, busque a Deus primeiramente, antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Busque a presença dEle para que Ele possa te abençoar naquilo que você quer para a sua vida e te proporcionar algo extraordinário na sua vida. A partir do momento que você busca, Ele faz acontecer realmente. A sua vida pode mudar de hoje para amanhã. A partir do momento que você tem Deus na frente de tudo que você quiser, meu amigo, pode ter certeza que tudo irá acontecer na sua vida. E se você crê nessa palavra e quer que eu continue gravando motivacionais como esse, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta aí o que você achou e amanhã eu estarei de volta com mais um vídeo motivacional para você, ok? Todos os dias, às 8 horas da manhã, estou aqui para vocês, para fazer vídeo para motivar o seu dia, para você começar o dia. Com uma palavra animadora para a sua vida, todos os dias, às 8 horas da manhã. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. E eu te aguardo aqui amanhã, 8 horas da manhã, ok? Com mais um vídeo motivacional. Com mais um vídeo. 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 Obrigado.